E uma saudade bate forte, põe no fundo Vontade louca de te amar mais uma vez Será que todas as pessoas desse mundo Fazem amor gostoso como a gente fez? Foi uma transa só e nada mais Foi de repente sem a gente Mas foi tão lindo, mas foi tão lindo, foi tão bom Que nem dormindo, que nem dormindo eu consigo Você que tá em casa, vamos cantar juntos, vamos cantar Não é fácil ficar sem você, minha menina Alô, meu pai Júlio! Acorda pela noite e vê, você não está De manhã quando o sol aparece, através da costilha É difícil conter o desejo de te encontrar E nos cantos vazios da sala, procuro os seus olhos Você deve estar por aí, numa rua qualquer Então só de mim, sem medo, eu te procuro Com o meu pensamento, enquanto uma saudade, uma saudade E uma saudade bate forte, põe no fundo Vontade louca de te amar mais uma vez Será que todas as pessoas desse mundo Fazem amor gostoso como a gente fez? Foi uma transa só e nada mais Foi de repente sem a gente Mas foi tão lindo, foi tão lindo, foi tão bom e é bonito Que nem bem, sem medo, eu consigo Vamos juntos, vamos juntos Uma saudade, uma saudade, uma saudade Uma saudade bate forte, põe no fundo Vontade louca de te amar mais uma vez Será que todas, será que todas as pessoas desse mundo Fazem amor gostoso como a gente fez? Foi uma transa só e nada mais Foi de repente sem a gente Mas foi tão lindo, foi tão bom e é bonito Que nem dormindo eu consigo Que nem dormindo jamais vamos esquecer vocês E vamos doar gente, vamos doar Vamos doar Tem muita gente precisando